Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Eu prometo, eu prometo que vou terminar. Eu vou terminar meu noivado com a Luísa. Vai lá e cumpre com a sua palavra. A verdade está cada vez mais perto. Eu posso saber por que demorou tanto pra chegar. Quando eu estava vindo pra cá, eu vi a Tereza com um homem. De que homem tá falando? O seu vizinho. O meu vizinho? Que vizinho? Acho que ele se chama Fernando. Últimas semanas de Tereza. Tereza.